Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 4 de janeiro de 1884. Sociedade Fabiana A Sociedade Fabiana é uma agremiação política socialista que se opõe à luta de classes, sendo fundada em Londres no dia 4 de janeiro de 1884. Recebeu esse nome por valer-se de uma tática gradual e temporizada que lembrava, sob alguns aspectos, a política do cônsul Fábio Máximo, o conquitator, traduzido do latim, o que adia que, na sua luta contra Aníbal e os cartagineses na Segunda Guerra Púnica, adotou uma estratégia bélica de espera e de lento atrito, em uma guerra de desgaste. O fabianismo acredita na gradual evolução da sociedade, através de reformas incipientes e de forma evolucionista, que conduzam gradualmente ao socialismo, diferenciando-se do marxismo, que prega uma passagem revolucionária ao socialismo. Era inspirado nas ideias de Stuart Mill e sustentava que o bem-estar da maioria exigia o intervencionismo da máquina estatal. Dentre suas bases teóricas, destaca-se Fábia Essais em Socialis, editado por George Bernard Schau, em 1889. No núcleo da Sociedade Fabiana, estavam Sidney Webb e sua esposa Beatriz Webb. Juntos, eles escreveram numerosos estudos sobre a Grã-Bretanha industrial, incluindo alternativas de economia cooperativa que se aplicavam à posse de capitais, bem como de terra. A Sociedade Fabiana foi componente essencial na criação do Partido Trabalhista, fundado em 1906, e que, em 1922, tornou-se a segunda maior força política no Reino Unido, ultrapassando os liberais. A ligação entre a Sociedade Fabiana e o Partido Trabalhista manteve-se por toda a primeira metade do século XX. Em tal período, a maior parte dos indivíduos nomeados ministros do trabalho eram ou tinham sido membros da Sociedade Fabiana. O Fabianismo hoje. Atualmente, a Sociedade Fabiana está passando por um período de renascimento, com um aumento significativo de adesões desde 1997. No Parlamento Britânico, na primeira década do século XXI, houve mais membros do Partido Trabalhista associados à Sociedade Fabiana que deputados conservadores, liberais e liberais, democratas somados. A sociedade está filiada ao Partido Trabalhista Britânico como uma sociedade socialista. Nos últimos anos, o grupo Young Fabia, fundado em 1960, tornou-se um importante networking de organização e discussão ativista para jovens com menos de 31 anos, e colaborou na eleição de 1994 de Tony Blair como líder do Partido Trabalhista. Hoje, também existe a rede web feminina Fabian Women's Network, e grupos escoceses e galeses da Sociedade Fabiana. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!